O foco nessa semana tem que ser duas coisas. Primeiro, a unidade entre governos. A gente não pode ter partido, isso eu tenho falado muito, é uma coisa muito séria, a gente tem que estar todo mundo unido. E depois o que eu vou falar é de dois focos que eu acho que é muito importante. O primeiro foco é o foco da previsibilidade. Nós temos que saber o que vai acontecer. E não adianta, minha gente, está nas redes sociais dizendo que eu era a favor da quarentena horizontal, eu era a favor da vertical, ela já foi. As duas, como eu disse para vocês, elas têm suporte técnico bons, mas ela já foi. Hoje, não adianta a gente abrir as lojas ou abrir tudo se as pessoas não forem comprar, se as pessoas tiverem medo. Então, o que é essa previsibilidade que eu estou falando? Por exemplo, em São Paulo tem tantas pessoas. Então, essas pessoas estão continuando sendo infeccionadas. Então, não vão poder fazer isso. Mas isso é que tal. Vamos ver da próxima semana. E não falar que vai até setembro, que vai até outubro. Isso depende muito de como foi esses 14 dias. Então, é muito importante a gente exigir que tenha previsibilidade. E a outra coisa, gente, é que o pacote do governo saia rápido. Já saiu um trabalhista e agora vai sair um econômico. Mas é muito importante que vocês prestem atenção, porque as pessoas estão tão em pânico quando elas me ligam que elas não estão nem escutando o que está saindo ou lendo. E o governo precisa se comunicar bem. Então, olha, não se preocupe com o fluxo de caixa. Vai ter adiamento de pagamentos. Vai ter muita coisa que está no pacote. Eu estou pedindo para sair o mais rápido possível. E o que a gente tem agora é que pedir para esse pacote sair. Para sair, para que possa dar respiro. E a terceira coisa que eu estou pedindo é para não dar desemprego. A maioria dos pacotes são para empresas que não estão admitindo. Então, ai, Luísa, mas eu sou pequena, eu não tenho fluxo de caixa. Então, não se preocupe. Não se preocupe, porque vai ter... Eles sabem disso. Eu também já fui pequeno. Eu também sei que quer não ter fluxo de caixa. No dia que vencer, vocês vão ter adiantamento de muitas coisas que vocês teriam que pagar. Impostos. Até aluguel vai ser negociado. Então, tenha calma. Leia bem as notícias. Foque nessas três coisas que eu estou falando. Para que vocês possam ter... A gente pode exigir previsibilidade. Para que vocês possam cobrar e exigir que esse pacote que está sendo feito saia o mais rápido possível. E vocês estudem ele bem. E terceiro, vamos cuidar dos empregos. E agora, uma opiniãozinha que eu estou fazendo. Faça uma coisa diferente. Crie um projeto diferente. Olha quem nunca gostava do digital, acabou gostando. Eu até toquei esse programa para fazer. De repente, eu resolvi pedir para os meus amigos ponderação. Então, é isso que eu desejo a vocês. Só vem informação que seja boa para a ação de vocês. E vamos focar nessas coisas que eu falei para vocês. Um grande beijo. E até a próxima ponderação.